Como eu me sinto muito ferido? Pra caralho, você tá morrendo! Você tá prestes a morrer! Ok! Eu vou matar ele! Me ajuda! Eu não tô te escutando, desculpa! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Eu vou matar ele! Você não tem mais ninguém! Me ajuda! Me ajuda! Eu não tenho mais ninguém! Você não tem... Você não consegue ver onde a gente tá? Eu vou matar ele! A gente tá no inferno! Só que agora... Eu... Sou seu inferno! Ela pega uma faca que tem uns detalhes em verde, era a faca da Samantha, escrito Sam, no cabo. Ela enfia uma faca dentro do seu olho, pelo lado... Ela arranca o seu olho e tira enfiado. Você ainda tá vivo, mas a dor é insuportável. Grita mais! Não! Chama eles! Não! Não! Ele mentiu pra mim! Eu vou matar ele! Eu vou matar ele! Se você não me ajudar, eu vou matar você também! Pra lugar nenhum! Cala a boca! Eu vou matar vocês dois! Enquanto isso... Vocês... Na sala, no fitrão... Assistindo essa cena... A polícia vai chegar aqui do... A polícia vai chegar aqui do... Pode descer de volta lá! Vocês assistindo essa cena... Pera aí...